Olá, bom dia, o meu nome é Pedro Gouveia, sou cirurgião da mama, investigador e designer na unidade da mama da Fundação Champalimau e uma da parte do meu trabalho envolve o tratamento local cirúrgico das doentes com cancro da mama, removendo o tumor e procedendo de imediato ao rearranjo da mama para evitar defeitos ou, quando necessário, proceder à remoção completa da mama e de imediato realizar a reconstrução mamária imediata para manter e preservar a identidade feminina das nossas queridas doentes. E, normalmente, isto é o que eu faço com o meu trabalho clínico. À parte do meu trabalho clínico, existe também um trabalho de investigação que realizamos aqui na unidade da mama e, em particular, estamos muito interessados em utilizar tecnologia de realidade aumentada que possa transportar para o mundo real os dados radiológicos enquanto procedemos às cirurgias das nossas doentes. E, portanto, é a nossa grande ambição aumentar a capacidade de visão do cirurgião para além daquilo que é a sua capacidade natural, utilizando uma máquina, um interface que permita alavancar a saída. Ora, então, se eu ganhasse a loteria, o que é que era a primeira coisa que eu iria comprar? Muito provavelmente, eu liava o meu computador e ia encomendar um Tesla Roadster para poder andar na estrada com um carro descapotável e amigo do ambiente e ainda mais rápido do que aquilo que eu tenho agora. Ora, então, se eu não fosse médico-cirurgião, o que é que eu gostaria de ser? Bom, isto é um sonho paralelo, como tenho acompanhado ao longo da vida, em que, na verdade, eu poderia não ter sido médico e, se calhar, podia ter uma carreira alternativa que seria ser arquiteto. Ou seja, pensar como é que as pessoas iriam viver as suas próprias vidas com as suas famílias, com os seus filhos, misturando a sua vida familiar com a vida profissional, com os amigos. Isto, claro, também com algum interesse também na área da saúde, para tentar imaginar como é que as pessoas vão consumir ou vão usar serviços de saúde nas suas próprias casas. E, a propósito disto, porque, na verdade, eu também sou médico, mas eu tenho-me questionado muito recentemente, de facto, nesta matéria, em que hoje, nas nossas casas, nos nossos condomínios, já temos espaços dedicados ao bem-estar. Piscinas, ginásios, cortes de ténis. Ora, num futuro muito próximo, nós vamos ter pequenos espaços dedicados à saúde, em que, se o Sr. Manuel, que está em casa, se sentisse mal, antes de chegar à ajuda médica especializada pré-hospitalar, ele pode dirigir-se a esse local, ser devidamente monitorizado, e iniciar um pré-diagnóstico que lhe pode ser útil. E, no fundo, cada vez mais vamos estar ligados. E, de facto, esta ideia de criança, de também poder ser arquiteto, hoje em dia, encontra um fundamento e uma ligação àquele que é o meu trabalho do dia a dia. Portanto, acho que falhei a carreira de arquiteto, mas ainda assim ainda consigo alimentar o sonho de tentar imaginar como é que vão ser as casas do futuro health-related. Ok, então, eu tenho 41 anos e acho que está na altura de começar a aprender coisas novas para que possa, nesta segunda metade da minha vida, chegar à esperança e média de vida habitual do homem em Portugal, que é, às vezes, de 3 anos, fazer coisas novas. E uma coisa que eu gostava muito de aprender era a velejar-se. Porquê a velejar? Porque, quando estamos num barco e a tentar procurar onde é que está o vento, e a içar a vela, e a pôr a vela para o sítio correto, isso dá uma certa liberdade de pensamento, na medida em que, naquele preciso momento, tudo aquilo que são a nossa vida profissional ou pessoal, os nossos problemas ou as coisas que vamos ter que planear ou organizar, desaparecem de imediato, porque estamos apenas focados em sentir o vento, em colocar a vela no sítio certo, ter aqui o leme dirigido para a corrente que queremos apanhar, e então, se calhar, nesta segunda metade da minha vida, eu gostava de aprender a velejar para poder sentir o vento na cara e sentir uma certa liberdade de pensamento que me permitisse também relaxar e esquecer tudo o que aconteceu antes de entrar no barco.